ativos captados, treinamento de outros profissionais mais júniores ali da empresa, que é bem importante você ter na hora de você fazer pleitos até como esse. Entregue todo esse racional de fim, mostrando por A mais B do porquê que você está entregando mais valor na prática. Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês uma estratégia porrada de como negociar passo a passo um aumento salarial. Isso é um ponto que muitas vezes a galera não faz, especificamente até o público feminino. Então se você de fato é um profissional e consegue gerar mais valor na prática do que a média, faz bastante sentido você conseguir ter esse valor reconhecido na hora de negociar ali uma remuneração maior. Antes de começar aqui, é bacana se você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, ativa as notificações, deixa um comentário para seguir entregando conteúdo porrada para vocês. Vou usar aqui um material de apoio para apresentar aqui essa estratégia. Para vocês é importante fazer o disclaimer principal dessa estratégia. Ela não funciona se você não está de fato entregando bastante valor na prática. Eu diria que o valor do mínimo acima do que a média, do que os profissionais, seus pares estão entregando. Senão você não vai ter moral para fazer o pedido da forma que eu entendo que é a forma mais correta de fazer. Então, disclaimer é importante. Certifique-se de que já está gerando bastante valor na prática. E também esteja confortável com o fato de que ao pedir um aumento salarial, automaticamente vem maior responsabilidade, maior cobrança de você. Porque, de novo, o que justifica a sua existência na empresa é estar gerando mais valor na prática para a empresa do que o salário que você recebe. Se você aumenta o salário que você recebe, pressiona o quanto de valor que você tem que estar gerando. Então, tenha isso em mente para depois. Ah, meu Deus, quanta pressão. Então, saiba disso antes. Uma coisa que eu acho que é bacana antes de entrar nessa negociação é você saber média salarial do cargo que você atua. Se a gente está falando aqui de mercado financeiro, tem trocentos materiais meus aqui no YouTube, Instagram, falando de área, tem vídeo, tem material em PDF. Então, se vira aí, tem vários compilados. Tem esse compilado até que é uma pesquisa de campo que eu fiz com a galera que me acompanha. A galera foi mandando as remunerações e eu fui compilando no Excel. Se quiser ter acesso, manda mensagem no WhatsApp que eu envio para você de forma gratuita. Então, a primeira coisa nessa negociação é você parar e refletir de tudo que você já fez até hoje na empresa, onde é que você gerou valor. Exemplo de coisas que você pode pegar. Pô, quantidade de vendas que você já trouxe para a empresa, vendas feitas, comissões recebidas, ativos captados, treinamento de outros profissionais mais júniores ali da empresa, alguma otimização num processo ali de melhorar a eficiência, uma coisa assim. Então, tudo que você possa imaginar, que você já fez, que gerou valor, que trouxe retorno ali para a empresa, idealmente mostrando como algo único ou, de repente, algo que é acima do que outras pessoas, uma posição parecida com a sua, consegue entregar. Porrada, tem isso bem documentado, porque você vai usar isso aí na hora de estar falando com o seu gestor, que é o segundo passo para você marcar uma conversa com quem é o seu gestor imediato. Esse é até um ponto, precisa de ver a galera que me acompanha um pouco mais de júnior. A galera tem medo, né? Ah, vou chamar meu chefe, pô, o que será que ele vai pensar? A melhor coisa que você pode fazer é ter uma comunicação transparente e direta, dizendo o que você quer, inclusive até tópico para outro vídeo, e que é bem importante você ter na hora de você fazer pleitos, até como esse. Quando você entra num emprego novo, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar com o gestor e falar seguinte, gestor, o que você espera de mim? Aí você alinha as expectativas. O cara quer que eu entregue isso, 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 beleza, anotado. Idealmente entrega mais do que ele pediu, dobro, sei lá quanto. E aí chega na hora, ó, chefe, lembra que você pediu isso? Entreguei o dobro do que você pediu, agora do meu lado eu quero isso. E aí isso aqui pode ser grana, pode ser trabalhar remoto, pode ser promovido, pode ser sei lá o quê. Aí você vai ver onde é que você capturou, que se chama capturar o upside do seu trabalho. Muita gente só fica aqui, ah, fazendo aqui e esquece disso aqui, tá? Que é você capturar o upside. E quem para para ter essa estratégia é quem, enfim, montou o seu plano de carreira. Muita gente acha que, ah, não, o meu chefe tem que fazer meu plano de carreira. Cara, esqueci, a responsabilidade do plano de carreira não é da empresa, seu. Você tem que assumir essa responsabilidade. Marcada a reunião, o terceiro passo é nessa reunião, enfim, depois de quebrar ali os protocolos, conversa fiada, quebrar um pouco o dia, falar, ó, seguinte, gestor, chamei aí para trocar essa ideia, porque eu queria falar sobre como é que está a minha performance, que até pode perguntar, pô, como é que você acha que eu estou indo e tudo mais. Deixa ele falar. E aí já entra falando, ó, seguinte, pô, entendo que eu estou conseguindo fazer um trabalho bacana, tenta falar de uma forma elegante, humilde, não vai pensar, ah, eu sou o cara, sou o melhor de todos. Não, mantenha sempre a humildade, nada vence a humildade, certo? Então, acho que é bacana entregar de forma bem objetiva, tá? Tipo, pô, na média a galera entregou isso, eu entreguei isso, que é acima, então fiz isso aqui, que economizou tempo, treinei o fulano ali que está perfumando bem, então, enfim, tenta ser o menos subjetivo possível, mais objetivo, ó, resultado está aqui e tal, para, basicamente, não ter nenhum ruído nesses fatos que você está trazendo. E algumas vezes, pode até, até coloquei aqui, ó, pode envolver, se você mencionar alguém da sua equipe, então, isso faz parte do jogo, tá? Você não vai mencionar, ah, porque eu não gosto do fulano, que ele é muito ruim, não. Você fala, cara, ó, o fulano que é, sei lá, mesmo grau de senhora, só um cara na lista pleno, ó, o outro cara que é pleno aqui, ele entrega, sei lá, tanto ou vivo, do que eu vejo, não precisa nem ser tão direto, ah, porque o cara é ruim, não. Então, vejo as outras pessoas que estão num patamar parecido com o meu aqui de exigência, como o fulano lá, que é pleno, eu olho o meu trabalho, olho dele, pô, entendo que, enfim, consigo fazer um trabalho bacana, o que você acha, pô, daí joga para ele também para ver o que ele responde. E aí, o quarto passo é a hora de você fazer o pedido. E aí, qual que é o racional? Entregue todo esse racional, enfim, mostrando por A mais B, do porquê que você está entregando mais valor na prática do que o resto, ou, enfim, do que a média está entregando. Você fala, cara, nada mais justo se eu estar sendo remunerado no mínimo igual a média aqui do que o mercado remunera um profissional nesse perfil. Então, aí entra aquela informação que eu falei no início do vídeo, que é você saber, na média, quanto alguém no cargo que você trabalha está recebendo. Então, faça a lição de casa, fala, ó, os caras ganham tanto isso, pô, ganha isso, eu estou ganhando tanto, onde é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode fazer isso? E joga também para o cara, né? Porque muitas vezes, se você está numa empresa menor, é ele que tem a caneta para fazer esse aumento. Mas se é uma empresa maior, uma rede de burocracia vai ter o cara do RH, e você vai falar com o representante do RH, do seu setor, ele tem que falar com o rede do RH, que fala com outro rede. Então, assim, é uma confusão. E aí você tem que ter essa sensibilidade também, não é o cara ali que vai fazer de uma hora para a outra. Característica de empresa grande é o negócio se mover de forma mais lenta. Uma série de burocracias de travas, por exemplo, que o cara pode falar, pô, sei lá, não consigo fazer um aumento maior do que X aqui para você. Esse é um ponto que você tem que se atentar. E outro ponto é o seguinte, se você faz essa lição de casa e vê que a sua remuneração é um décima da média, tem que usar outro argumento, tá? Dá uma pensada antes. Eu botei um disclaimer aqui que é importante. Aí você pode vender de outra forma. Pô, sei lá, a média é essa, mas eu entrego mais ou menos que a média logo, pô. Preciso ganhar mais que a média. Ou enfim, você pode também desconstruir, por exemplo, uma empresa menor. Até uma empresa maior eu acho que é mais difícil, mas uma empresa menor. Você tentar desconstruir qual que é o retorno da empresa, se tiver acesso à informação, tipo, pô, beleza, fatura mais ou menos tanto, margem mais ou menos tanto, tanto disso aí alocado para remuneração de colaboradores, e eu ganho tanto. Pô, não representa nem X%, deveria ser um pouco mais. Então você tenta dar uma desconstruída no próprio resultado da empresa para justificar por A mais B do porquê você deveria receber mais. E aí tem dois resultados aqui. De novo, o não você já tem. Pode ou seguir no não, ou aceitarem o seu pedido, tá? Se aceitarem, show de bola. Se não aceitarem, aí eu acho que tem um outro passo aqui que eu acho que é importante. Não é só, ah, baixar a cabeça e botar a mão no bolso e ir embora. Não, acho que vale a pena. A primeira coisa é você, antes de entrar na reunião, já saber outras coisas que você gostaria. Exemplo, pô, eu gostaria que a empresa aqui me subsidiasse em algum estudo, um MBA lá fora, uma coisa assim. Aí eu largaria essa na mesa para ver o que ele fala. Outra coisa, eu quero negociar melhores condições de trabalho. Tipo, ah, posso trabalhar remoto, posso trabalhar de alguma outra forma, de maneira que fique melhor para você, seria outra coisa. Troca de horário, uma coisa assim. Outra coisa que é muito bacana, eu fiz muito isso ao longo da minha carreira quando estava trabalhando para terceiros, que era rotacionar diário. Tipo, eu falava, beleza, vamos combinar então o seguinte, pô, eu quero crescer, me desenvolver, enfim, entregando bem ali um resultado ao longo da semana, um dia mais parado, pô, posso ficar um tempo com a área XY, porque eu quero conhecer o dia a dia dos caras e tudo mais, pô. Excelente pedido que você pode fazer visando o seu desenvolvimento profissional. Então é importante você pensar em alguma vantagem que você pode solicitar para você que vai além da parte aí financeira. E o outro ponto que eu acho que é essencial é o seguinte, refletir bem o motivo da negativa. Pergunta, bom, beleza, não, mas por qual motivo? Tem que entender bem o porquê disso. Porque de novo, se você está confiante, você entrega muito valor e não está sendo reconhecido por isso, isso pode ser um sinal importante que talvez está na hora de você trocar aí de cadeira. Talvez está sinalizando que o ambiente que você está atuando hoje não é um ambiente meritocrático. Se o cara simplesmente não dá nenhum motivo, ah, por que não? E assim, pô, eu ficaria pensando, pô, beleza, qual que é o meu incentivo de seguir entregando aqui muitos resultados se não vou ser reconhecido? É uma coisa que vale parar para pensar, mas pode ter, pô, sei lá, uma restrição lá do RH, porque, enfim, a empresa aqui, ela tem a política tal, você até pode entender um pouco mais. Mas, enfim, acho que esse exercício, mesmo que você não consiga nada, só de entender o racional do porquê você tomou uma negativa, já é um excelente teste para ver se você está no lugar certo para seguir alocando o seu tempo para entregar valor aí para a empresa. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Se gostar, não esquece de curtir o vídeo, deixe um comentário, segue a gente aqui no canal para seguir entregando conteúdo bacana para vocês de forma recorrente. Beleza? Um abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho